O Brasil é uma força muito importante para o mundo, além de nossas reservas de água, nossa biodiversidade e da floresta amazônica, reconhecida como pulmão do mundo. Nosso país também é importante para a economia, sendo líder de produção de diversos alimentos, desde o café e laranja, até a produção de carne bovina e de frango. O Brasil também foi pioneiro em diferentes questões, tanto em inovações tecnológicas quanto em práticas sustentáveis e culturais. Vejamos quais são as coisas com as quais o Brasil é considerado pioneiro no mundo, nos mais diferentes setores. 1. Voto eletrônico O Brasil foi um dos primeiros países a adotar o voto eletrônico em larga escala para eleições nacionais. Desde 1996, o sistema de votação eletrônica brasileiro tem sido um modelo de eficiência e segurança. Permitindo a rápida apuração dos votos e reduzindo significativamente as possibilidades de fraude eleitoral. Esse sistema foi observado e estudado por diversas nações interessadas em modernizar seus próprios processos eleitorais. 2. Utilização do etanol como combustível O Brasil foi pioneiro no desenvolvimento e uso de etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar como combustível para veículos. Lançado em resposta à crise do petróleo dos anos 70, o programa Proálcool visava a substituição do combustível fóssil por alternativas mais sustentáveis e renováveis. O sucesso do programa fez do Brasil um líder mundial no uso de biocombustíveis e na tecnologia associada à sua produção e uso em larga escala. 3. Veículos flex Em 2003, o Brasil tornou-se o primeiro país a comercializar veículos de combustível flexível, que podem operar com gasolina, etanol ou uma mistura de ambos. Esta tecnologia permite que os consumidores escolham o combustível com base no preço e disponibilidade, incentivando o uso de energias renováveis e reduzindo a dependência de petróleo. 4. Rede de bancos de leite humano O Brasil também é pioneiro na criação de uma rede de bancos de leite humano, que serve como referência internacional para a promoção da amamentação e apoio à saúde infantil. O modelo brasileiro, que começou a ser formado nas últimas décadas do século XX, é considerado um dos mais eficientes do mundo, com uma abordagem que combina tecnologia, comunidade e promoção da saúde pública. 5. Política nacional de resíduos sólidos Em 2010, o Brasil passou a implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma das primeiras legislações a abordar de forma integrada e sustentável a questão dos resíduos sólidos, incluindo a gestão, a redução, a reciclagem e a disposição final adequada. A lei estabelece diretrizes claras para o tratamento dos resíduos, promovendo a economia circular e responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e população. 6. Desmatamento zero na indústria de soja Em 2006, o Brasil implementou o Moratório da Soja, uma iniciativa pioneira que impedia a comercialização e exportação de soja proveniente de áreas da Amazônia, desmatadas após julho de 2006. Este acordo foi uma parceria entre a sociedade civil, empresas privadas e o governo, e teve um impacto significativo na redução do desmatamento ligado à expansão da soja na região. 7. Sistema único de saúde Embora sistemas de saúde universais não sejam exclusivos do Brasil, o SUS, estabelecido pela Constituição de 1988, é reconhecido mundialmente por sua abrangência e universalidade, sendo um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. O ASUS oferece desde atendimentos básicos até operações complexas e tratamentos de alto custo de forma gratuita para toda a população, destacando-se como um modelo de inclusão e acessibilidade em saúde. 8. Identificação digital de cidadãos O Brasil foi um dos primeiros países a implementar um sistema integrado de identificação digital. A Carteira de Identidade Nacional, SIM, que está sendo implementada, unifica vários documentos como CPF, título de eleitor e certidão de nascimento, em um único documento com chip e tecnologia QR Code, facilitando o acesso e a segurança dos dados dos cidadãos. 9. Lei contra a violência à mulher Instituída em 2006, a Lei Maria da Penha é uma legislação pioneira no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica, estabelecendo medidas de proteção e assistência às vítimas, e é reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas legislações para a proteção dos direitos das mulheres. 10. Serviços bancários online O Brasil foi um dos primeiros países a adotar o internet banking em larga escala. Na década de 90, dois bancos brasileiros começaram a oferecer serviços bancários online, uma novidade global na época. Essa inovação permitiu que os clientes realizassem transações financeiras diretamente de seus computadores, revolucionando o setor bancário e servindo de modelo para bancos em outros países desenvolverem sistemas semelhantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL